E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, irmão Sulo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziadinha, e deixa nos comentários o que achou do vídeo, deixa o like, então é o seguinte, bora lá reagir, rapaziadinha, bora! Tá ligado que agora aconselho, vai conhecer a porta do inferno, só por tá com seu traje vermelho, que no final das contas, parceiro, faço rima com a minha esperança, você é vermelho e eu sou o roxo, só quero a bonanza e a perseverança! Falou que isso é dread vermelho, mas sabe, não perca a esperança, você é uma criança, isso daqui não é dread, é trans, mas mesmo assim, tem o mesmo poder, é por isso que agora você corre, nunca escutou o JP, se eu sou das tranças, meu adversário morre! Oh! Sem maldade, sabe que eu faço freestyle bonito, é por isso que hoje você apanha, você apanha rumo menor lírico, ele falou que o quarteto não é nada, eu tô junto com a minha gang, não é nada pra você, que o sucesso deles é meu sucesso também! É, o seu sucesso aqui também, você é nasteca, seu sucesso ele é tão visível, igual as tranças do rei careca, se soltar suas tranças cê morre, no freestyle eu já abestive, se eu soltar meu flow ideologia, o rap não morre, hoje ele vive! Hoje ele vive, realmente, mas eu tomo a cena de assalto, se o hip hop tá vivendo, é que nóis tá em cima do palco, o meu sucesso você não vê, mas cê sabe que eu sou MC, todos os anos cantando com a alma, ele não é pra ver, ele é pra sentir! Seu sucesso não é pra ver, é pra sentir, e quantas vezes eu senti, e muitos não veram isso aqui, porque o freestyle é bravo, parceiro, olha o fardo que te carrega, muitos podem olhar seu sucesso, só que poucos enxergam! Só que poucos enxergam, realmente, mas pra mim faltou informação, se eles não tão enxergando o meu sucesso, é que falta visão! Então vamos fazer assim, é por isso que eu ponto nego, eu não preciso de ego, meu sucesso não é pra quem é cego! O sucesso nunca sai da sua boca, e no freestyle eu já te ensinei, nessa terra de flow quem é cego, aprendi quem tem um olho é rei, meu sucesso eles nunca viram, mesmo assim continuei sendo MC, porque eu sou igual MC, dá o glória e os retornos de quem sempre esteve aqui! Mano, sem maldade essa é a parada, o retorno de quem sempre esteve aqui, só que nunca fez nada! Sem maldade eu desespero, agora você pode falar dessa porra aqui, só que foi um 4x0! OOP! Pede a rima pra cacete Quem não teve o console em casa Jogou a ficha pela rua Sabe como que é ter habilidade Sabe que o jogo também não é só seu Por isso mesmo no fim do resumo Não adianta nada, a verdade é nu e crua Se você conta só com a habilidade que é sua O oponente te fudeu O oponente te fudeu Sem console nós perdeu Porque nessa porra mano não tem que dar esse Nessa porra quem dá eu Só que eu jogo console e eu jogo PC No fim das contas é assim Pois o PC é igual meu freestyle Ele pode travar, mas não vive sem mim Demorou mais vocês tomarem um pau Cê não entendeu? Ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe porque cê apanha Porque o Prado aqui tá na linha Se é a sepsia remédio pra ruga Só que o Prado quebra sua espinha Enquanto eu batia no Bredos eu vi você Como o John Jones sentando e assistindo A luta do Khabib lá no UFC Por isso eu vou te bater Por isso agora eu vou te falar Já que você gostou de me bater Chegou a sua hora de apanhar Sem console ou PC Com certeza você já cansa de ataque Até porque os moleque não sabem jogar Entrei no jogo de hack E agora acabei com você meu parceiro E agora cê tomou no cu Cê não viu meu rugal nem o Joey Cê só viu tela azul Tela vermelha por isso que eu deixo aqui pra depois É a tela azul e a tela vermelha é a linha É um PC você é, é um Pay 2 Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei o tal PC Siqueira Vai deixando o like e se inscreve no canal Pra fazer um vídeo por favor Os caras são bravos de maneira Vai, vai, vai Você me ganhou roubado Isso aqui é zona norte Vem buscar teu crânio Vem buscar teu crânio Mas você não vem E sabe qual é o problema Na batalha você não te pertenece E sabe qual é o problema De Guarulhos você não pertence Hoje nós arrancamos o seu crânio E mandamos sobe pro crânio Guarulhos Seja que eu te pertenece Eu te pertenece Fudeu Mac Quer te bater? Você tá ligado? Agora você se fudeu? Por que tem sua agrima mais aberta? Desce mais de você lá tá se fudendo Vem de vermelho puta O Black pra tentar ganhar de mim Você é copião, Breru Passa a essa lhe raro Eu tenho que parar Você tá ligado No frito Mas tem é I Vem se Quem tá rapaz agora é sorrir Você vendo que ele não aprendeu Você tá vendo que ele se fudeu Ele que tá sem educação faz alguma coisa Porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe que é pareça que tem um fuck Barras e barras e barras Se eu não tivesse mandado os promédios Eu não tinha um ataque Eu não tenho ideia Mano eu ri e mei com a bandeira Eu não tenho ideia Barras e barras e barras Meio roubado e te carregando na roda Minha dívida tá paga Porra Porra 3, 2, 1 Sabe que eu bato Sabe que eu mato Sabe que é fato E matou no prato E tu se calma Eu tô te batendo mano Você sabe que hoje aqui tá no sapato E eu sei Você falou que é espetacular Só que hoje passa mal de espetacular Eu sou o Leimo do Amaranha Prefiro o Tobem Maguire Porque eu sou original Então É o que eu faço Sabe que hoje eu já chego Já pato na cara Até porque eu vou provando mano Que a verdade hoje aqui é seu cara Ainda você sabe bem Que eu vou além Até porque hoje não pega rede Hoje você tá fodida Na batalha da perdida Você vira Homem-Aranha Que eu te topi na parede Na batalha da perdida Até porque eu fumo a Mary Jane Ainda dou um dois Você vai entender porque que agora Você não é Homem-Aranha Porque no seu gibi eu te mato depois Se a gente fala o fato de que eu passei pro obrigação Você sabe que você vai à lona Não já patalhou três meses Hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito Entendeu como funciona Hoje eu te mostro que você é muito chato Tudo que você faz é fazer um forçado E eu mostro que você tá ultrapassado Você é um gibi Você é uma história E é por isso que eu tô nesse microfone Deixa me ir de Mary Jane Eu não sou protagonista Mas a pátria não esquece meu nome Agora você morreu Trombo comigo Você sabe que você se fudeu Depois dessa batalha Você vai conversar com Deus Você tá ciente que agora eu te amasso Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque Tá mandando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo Porque agora você já era Você tá ciente que não adianta Pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não Eu não falei que você era O meu pai da trilha Eu não dei um salve pra família Vou dando um salve na minha família Se é que você tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa E tem família perdendo o final É que tá vendo Porque a família é nós dois E meu parceiro Quem vai vencer esse embate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir mandar a melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda Só por melanina Toda essa Você fala da melanina Aposta no preto Não confiando Só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você De novo a do teto preto Essa é forçada Vai ser o teto preto É moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma o pau Aqui você rima e paga de brabo O teto preto é na defal E aí se eu tiver na defal Se tiver teto preto e tiver passando mal Veioco quer julgar o novinho na balada Se não pagou minha droga Você não pode falar nada E eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode te ajudar Lame o sal Eu não Só que agora É minha mesma Eu tô usando sal Pra tacar nessa lesma Até porque Mano eu sei o conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo Tem tudo Pô Do shade Acho mal foda Que você é cartomante Porém A live vai ter que ser censurada Já que escorreu muito do sangue Desse mano Na minha frente Eu não te vejo Como um oponente Você falou de matemática Contra o Yonggi Essa aventura de PC Não é um equivalente Uma mente diferente Comigo é que nem decifrar Cateto Ou hipotenusa Só que eu olhava pro meu professor Ele me petificava Igualzinho a medusa Medusa Essa é minha oitava final Contra esse decorado Então se lembre como joga uma sinuca Número 8 nunca foi encasapado Número 8 É sua oitava final Já entendi Só que calma Que aqui eu não sou arcanjo Oitava final Mandando a oitava punch Perdendo pro oitavo anjo NÃO Eu já me acostumei Com o peso de viver aqui Eu te soltero Abaixo da terra Vai entender como eu faço frio Vim Você não é mestre Cê sabe que eu picoto Vou fazer não mano Vai pra puta que pariu Vão denunciar a live É claro Tá tendo agressão infantil Então vem que vem, sabe que eu já grimo agora Essa é improvisada Mede sua postura, só que sem nada Não meto a minha postura, mano É melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Antes do que desci esse adulto E hoje você conversa com a minha mão Já Você tá sentindo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou Luke Skywalker, que se foda, sem oda Fala com a minha mão Você sabe que eu mato o Lil V Fala com a minha mão Porque eu sou Deidara Você não vai falar nada Quando vê eu explodir Uma nada Sabe que você é um MC de enfeite Tá dando boa em conta de faca Você enfrentou o Breno na parede Você é o Pen Você tá apanhando como ninguém Então por que você tá lutando? Você é o Deidara Eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão Eu tava a Tim ali pulando Ei, Tim Eu sou o Tenshihan Você tá ativando O Biakugan Só que raça como raça Isso é Kanko contra o Klan É Kanko contra o Klan Só que calma Eu tenho o meu dialeto Nego vindo gueto Vai tomar no cu Você é o Kankuru Tá mentindo muito Você é o filho do Gepetto Realmente Hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra Vai pra Barra Funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre Apanhando como nunca Acredito nas estrelas Eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E menti pro Pinóquio Fugio da sua casa Se não quer aprender Eu não vou te ensinar Você não quer estudar Você é muito chato Igual se meu TCC Sou métrica A B Ou A B Eu só sou A É A B Eu sou A Eu sou E Eu sou B A B Eu passo por uma no que pede pra fumar Sabe, nego, eu vou encaçapar Hoje nessa rima Agora eu volto pra fuder Você é a baleia Do filme do Pinóquio Eu falo fuck you Sabe que a minha rima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme Tem uma bomba na sua boca É o que chegou Acabei de escrever Acabei de mastigar Aproveitando o que você falou De ABC Tá numa área errada Vou te ensinar o pé a bar Pra você entender Meu mano Você é um fudido Falando que você era um ninja Você não é do meu clã Se eu ficar seco com os olhos Eu te enxergo com os ouvidos É É É Sabe porque agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos É claro O meu passo a passo somente Você tá escutando Tá Vai matar Sabe que hoje a rima rima Que é improvisada Aqui nesse debate O flow é iluminati O olho que não vê nada Ooooooooh É 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 Até porque na batalha eu te mato, hoje você bote Na verdade ele até falou pro casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem Falei de Homem-Aranha e falei de Tidaka na parede Hoje você tá fodida, eu vou te matar Na voz do Duende Verde Vem, vem, vem Mas eu já mando esse cara, esse Vem, vem, vem Eu sempre te perguntei que você não é bom Quando você trova comigo e faz R.A.P Na voz do Abdala, mas você tomou no cu Hoje você vai trobar para a mina ali lá do sul Por isso mesmo que você é um idiota Eu paro Duende Verde, não boto na bota Não bota na bota Mas sabe parça que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima hoje, você não bota Rima hoje, aqui você Ok, ok, ok Rima de 3, 2, 1 Mas aqui não é, tá um tricube Muito menos YouTube E é por isso que agora eu mato na improvisação Aqui você se ilude porque tá na sua lada Bota hoje e o Lino para na palma da mão Eita porra Mas tá tranquilo que eu vou continuar Não sei se é pra cortar ou não sei o que é pra fazer Eu sei que o Lino depois dessa batalha ele vai calar Só que você sabe bem que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse é amargo É que eu lembrei do dia que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Ah, tá entendendo que eu chego Por isso mano, hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk, então é MC Daniel Não é MC Daniel, na verdade tá pangando Eu também saí de casa quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha, traz a folhinha Então calma se é sequela Traz a folhinha, infelizmente não orgulhou ela Aê, tô chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua e ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha cê tá sem corte É por isso mesmo eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos faz metade do que eu fiz Escutar você rimando sempre me dá sono E me dá tédio, só rima não é remédio Hoje minha rima é louca, viciante e te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda Geral se emociona Ele rima parece que tão em coma Cê tá entendendo E eu vou além Aí tô preso Cê só rima aquilo que te convém Aquilo que me convém Aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim Você desanima Eu rimo, eles ficam em coma Faço canções É que as minhas rimas tem parado Corações Ah, por isso que eles tão Tento no hospital E é por isso que agora cê vai passar mal Sem maldade eu não engano Rimou, mas alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando? Tio, quando o papel se inverter Ele vai ver que o mundo tem muitos a nos dizer De qualquer forma tem que compreender Rima não para coração Ela pulsa o sangue para bater Tudo bem, mas vai ser mele Que quando os papéis não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema, esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter, hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter No meu quarto dentro tem quatro Não tá entendendo É o Jardim das Flores Aqui quatro alunos Aqui quatro professores Quatro professores Sem maldade a peste Hoje os alunos vão ensinar os mestres Cê não entendeu Meu animal realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu? Mas não consegui entender Vai ensinar quando saber que ainda você tem muito o que aprender De qualquer forma essa é a caparada Quem pensar que sabe muito no final não sabe nada Só sei que nada sei Ideia burra Unica coisa que eu sei é que levou uma surra Então voltar pra casa Ô seu idiota Aqui já ganhou Pode mandar o próximo Chacota Aqui vai dar pancada Mas na verdade sua consciência tá enganada Eu sei, Pradinho, que você é um adversário forte Cê é o bravo, só que eu sou a prova da norte Não importa, cê não entende que Na verdade cê não é inteligente, fi Só que na verdade, parceiro, cê é prepotente Cê quer ver um caminhão melhor sair da minha frente Não pode se machucar, mas é legal Que eu o beat vira e eu mando no instrumental Pode falar, pode rimar Que eu sei que você tem bola no pente Só que prepara que eu quebro todos seus dentes Eu sou o bravo, cê é a brava Mas cê é no rimo que eu rimo Então você se contenta em ser um prado feminino Não sei o que cê é pra dar pra me dar pra você tomar bala Eu sou o bravo, cê é a brava Eu sou o prado, cê se acha prada Eu não sei analisar Porque o prado vai batendo em você Cê tá ligado que eu quebro toda a sua doutrina Você falou que eu não tenho gingado O que falta nisso eu tenho de disciplina Sabe por quê? Porque eu vou te bater E vou bater fazendo rima É o Faustão, eu sou o dono do programa Você é minha bailarina Eu tô dando de modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque é nó que começa Já que vocês tem medo de dar a cara a capa Tá tranquilo, eu boto aqui Eu não me dar sítio no mapa Tem minha cara, mas eu não tenho medo Até porque tem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolvem desafiar a gente Só que aqui na frente não importa Porque pra mim cês nem é um oponente Porque na verdade sabe que eu mato Na verdade é rima que eu bato Eu não vejo como oponente Porque o freestyle de vocês é fraco Da hora mesmo eu te falo Agora que cê não sabe de improvisação Supremo é a cima que eu mando Porque o seu nível sempre tá no chão Acha que é bom? Cê não é bolado Eu te falo agora Não é Billy Bombão Cê não é Billy a cabeça de máscara Eu te masco e cê fica no chão Não é Billy Bombão Realmente a rima é encaminhar Porque na parte vocês não é bomba Na minha frente vocês são só biribinha Demorou? Demorou aí? Satisfação, certo Norte? É assim ó Falou que minha rima vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando o meu verso O responsa certez é que eu vou mandando a convenção É que eu tô tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque eu caí na guerra É que eu tava mirando deitado nessa trincheira Claro que ele não é Billy Bombão Até porque é sensacional Fute falou que nós é birimbi Eu tô mais para rojão de natal Vocês não tá entendendo? Vocês querem expor ao ridículo? A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é birimbi É soltar o rojão Porque na quebrada Chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeito então Porque agora vocês vão ter que segurar a resposta Desse jeito então Vocês ainda vêm falar que nós é birimbia Você tão mais chato Que o menor estourando bomba Na casa da vizinha Pessoa que nessa noite pagaram o ingresso à toa Eu mato os favoritos Sabe que é que é sem drama Avisa as tartarugas Isso não é festa do pijama Realmente Isso não é festa do pijama E mano todo dia Toda hora e semana Nós é as tartaruga E você tá morto Porque hoje o show vai ser Dentro do esgoto Calma aí Fica na sua Dentro do esgoto Tem professor na rua É as tartarugas Eu sou o pior carrasco Mário Prozio Mata tartaruga Com seu próprio casco Nada a ver Essa rima é fraca Agora eu vou responder Ele é o Mário Vai pro calabouço Eu não sou a tartaruga No seu jogo Eu sou a que tira pescoço Vem 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 geral na contagem família Vem Rima Mas em 3 2 1 Até porque esses 3 Na minha frente Tão moscando É jogo de Mário E hoje Você vai pelo cano Até porque em jogo do Mário Mostro que eu sou sincero Sua rima não fica grande Nem se você engolir 3 cogumelos Vem cogumelo Mas eu mostro o meu nível Eu engoli estrela Ou seja Eu sou imbatível Ei De lua Eu sou MC Hoje é festa do pijama E eu te botei pra dormir Não me bota pra dormir Sabe que a rima é ligeira Você engoliu uma estrela E é uma constelação inteira Entendeu? Aê Esse é o pique Esse é o pique Cavaleiros do Apocalipse Contra os clubes das Wings Sabe o que eu acho engraçado Que isso é fiasco Que ele falou que vai matar Nós com o próprio casco Você pode até tentar Pega a aula Que o Rafael Que perde a cabeça É a feira Fora da jaula Mais um mando improvisado Saiu da jaula Hoje você vai ser domesticado Bananas de pijama Aqui não é hip hop O lado A E o lado B Do hip hop Aê Essa foi de vacilão Sem lado A E sem lado B Aqui não tem divisão Só que esse cara Aqui Seus versos são horríveis Wings Quando damos as mãos Somos invencíveis E não se estressa Vocês não são invencíveis Se splinter tá na conversa Até porque cê sabe Que aqui mudou o esquema Rafael Sua prepotência É seu maior problema Hã Maior problema Eu sou professor Ele pode ter raiva Eu vou ensinar o amor Sabe por que que agora Parceiro Você peleja Sou Wings Só porque eu vou Eles morrem de inveja Aaaaaa 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 Eu tomo uma aula Eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É a hora da janta Mas quem vai virar o moço Eu falei que era pitbull Te vejo como um pedaço de osso Tentou me ferecer Você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço Aaaaaa Aaaaaa 3 2 1 Aaaaaa Eu tô dopando na sua cara Eu tô chutando Sigeramente sabe Quando eu tô improvisando Você não anda de fuzilheira Então segura o queijo Pra ele não caipando Você viu Black Lee, mano Aaaaaa Aaaaaa Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado, mano Que interamente na sua cara Você sabe que fato Eu vou pra quê Que queijo que caiu Você acha que meu queijo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te huminei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela E devolver pra você Aaaaaa 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 Eu não faço um plato Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te quero na minha palma Você faz o plato Você tenta em baladinha E aí minha música eu canto em sala de aula Você já sabe claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula, você já manda mal Na sua escola, o brincante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal, sou sobrenatural Eu sou um faletal, e o que eu faço, ontário, é natural Eu sou um palco, você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Roteirizando a cena em qualquer de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio, não Eu não faço cara de susto quando eu rio Você já sabe que eu sou sagaz, então você vai pra trás Porque quando mais você rima, você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença, que você já sabe Que eu bato na sua cara, tipo um mano, uma bomba que é de gás Então, não vai ter como você me enganar Tá feio pra você, pediu o terceiro, quem quer mais? Eu pedi o terceiro pra você tomar um couro E você entender que eu não ganho pra ninguém Você tem quatro rimas, quatro braços, tipo couro Arranco a cabeça e passo por cima em Gol 3 Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem Gol! 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 Três, dois Uno Lima Você pode ser o couro Só que você tema Sinceramente praia rima Você não cagura Você pode ser o couro Eu sou quatro braços sobre dez Mas você é o couro Mas eu tô rimando, não segura Então Sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pra que sabe Que eu tô na moral Realmente eu vou fazer na semana que quem mais se pode desafiar Eu vou te chamar esse confusão Por isso mesmo não mantenha sua esperança Sinceramente você não avança Hoje você vai sambar, pega meu compor e agora dança Pra você entender que você vai tomar Sinceramente que agora eu vou improvisar Porque parceiro você sabe que eu não perdo pra ninguém Por isso mesmo que agora não fiz pena eu mando bem E agora com a minha zima você vai além Eu mando um patalete no final, falo gang gang Vá, sem entender que é assim Sinceramente a Maria vai causar seu fim Por isso mesmo que esse é o trocadilho Ele faz o detalhe, o pleno seu novo filho Quegue, 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 quegue Ei, 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 ei Calma lá, calma lá, calma lá Viva aqui, três, dois, um Ele tem um novo filho, calma, é sério, saca a cidade Até porque eu vou chegando, não importa a minha idade Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho, você é um clone frustrado Então se eu já mando, eu tô ficando longe Eu faço porque eu tô na fissão da Você sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia Você é a praga da norte Eu a praga da Pratilândia Então se eu já mando, eu tô fazendo o erro Você tá me vendo Até porque hoje não bate, papate Se calma, que eu chego a campurra, meu gatilho Então se calma, meu parceiro, você é irrelevante Na batalha você sabe que eu não rimo como antes Vou chegando, já provo você insignificante Eu mando um speed flow Eu sou filho do Cante Um golzinho Fala de Ben 10 e trouxe assunto na ponta da caneta Mas que se foda pai, eu tenho muita letra Isso é Ben 10, porque tu não é eficiente Vira o XL8 e sai correndo da minha frente Cala sua boca, você vai virar pesunto Isso era Ben 10, mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima, cê brinca de penteca Quem nasce é o Ben 10, não vai ser Ponteira Negra Vai deixar? Ué, é Ponteira Negra, tudo bem Só que na batida eu vou te ter certeza, mano, que comigo é versiprosa Até porque eu vou te ter certeza, mano, que quando eu tô rimando A vibe é mais gostosa Você é Ponteira Negra, mas a sua rima é vergonhosa Ponteira Negra é o caralho na minha frente, Ponteira cor de rosa 3, 2, 1 Sem só falar de Ben 10, só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro? Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio? Então tomem esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Porra, eu sou um monstro desde que eu nasci Com 13 anos, fazia rap Tu não faz mais que é tua obrigação 14 de idade, peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera, não se define Pantera Negra, Pantera Branca Tá rimando no teu time Cala sua boca, que eu dou início ao fim Black Pantera, já vi melhores MCs mirim Nem lendo e não vi, pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade, cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah, 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 ah Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque, mano, eu não viro MC Porque eu já nasci assim Pantera Negra Você não gera lavanda Aqui do Osainha Osainhas de Wakanda É, Pantera Negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera Negra Eu sou branco, seja breve Que é Marreta da Dutor Um porradeiro de leve Eita porra Aqui no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses caras vai perder Sabe por quê? Que você é mó defente O Barreto salva a vida da plateia O Breno e o do preço arranca dos oponentes Só que na batalha, meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo, meu mano? Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco bobo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário, a gente tão a tiro de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui, cê treme as pernas na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto tomei tiro de verdade E alguém, você matou os guarulenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yeah, yeah, yeah Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja Cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra B-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores Se falta no arco-íris Você botou seus dreads pra jogo Mas se você tá achando que você ganha no Play Caut E no No Play você tá louco Sabe por que eu sou tipo jogador Não vai ter como tua rima na esteca Tu vai ganhar de nós depois dessa boa Você vai sair careca Ele não sai careca porque eu sei que ele é resistência Como o moleque da minha quebrada Eu sei que tu é resistência É o que eu dou no seu pescoço Mas você sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha, não posso fazer nada, ô Tarzan É, e eu entro nesse beat, olho nos seus olhos e a verdade Eu sei que quando a gente tá aqui representando a nossa cidade Muito verdade, só que na minha beat agora você vai perder Muito obrigado, mestre, por você ter me ensinado Eu vou usar, eu aprendi com você Aprendo já com você, você sabe que agora tô improvisado Logicamente aprendo com menos, o melhor de Guarulhos tá brotando do lado Vocês viveram lá no seu pecado, só que você é inteligente E essa porra é pirata do Caribe, perola negra te amassando, mas a frente Amassando na minha frente, mas eu percebi que a fase não passa Você é igual perola negra, eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre, realmente eu sou seu sensei Eu disse nem tudo o que eu queria, mas não disse nem tudo o que eu sei Esses cara é hipocrisia, cê falou de pirata, seu som é pirata E quando eu tô rimando, tudo vai pelos aires Pirata eu só te maio e navego os sete mores É, entendeu que eu corto feito um canivete Eu sou um pirata nos sete mares, me deram pinça, vou pintar os sete Mas você vai perder, sabe por quê? Mano, você é um demente? Me quer arranjar o seu amigo para sentimentos E esse cara me controla propriamente A própria mente, é por isso que eu percebi que não é possível Você sempre tenta mandar rima, mas eu percebi que isso é inadmissível Eu não coloquei o ded pra jogo, eu tirei o bucket e isso é incrível Eu só boto os ded pra jogo quando a porra do oponente é de nível É comum, eu te mato agora mano porque sabe que eu tô na moral Eu sei que você veio de quadrilhos, eu sei que você manda um flow que é radical Mas quando eu tropei no bicho, tranquilão, você entendeu que pra mim você é um toca Eu acho que esse cara fica conversando, tá pedindo ajuda do amigo que não tem rima na boca E você, se estivesse não ia travar, então calma eu vou botar no seu lugar Sem maldade, não fri Eu tava conversando, repete, não entendi Ae, rima feia, que você tentou mandar aqui para a plateia Lembra lá da estudante, sou seu vacilão Aqui tá mais quente do que o próprio caldeirão Eu tava conversando, mano eu mato no peito Conversando enquanto fala é falta de respeito Mas tá tudo bem, falo pra você Você respeito é pra quem tem, se fuder E você não tá tendo, por esse motivo você não tá desenvolvendo Aí tô pré, vai se fuder Fogo e gelo, então vim derreter você Ele quer me derreter, mas pra mim você é um cuzão Calma, pera lá que eu faço articulação Você pode derreter, ou seu babaca Mas você sabe que eu sou quente como nunca, tipo lava Tipo lava, só que pra sua casa você vai lá E o Breno vai rimando agora, sabe mano, eu vou impactar Você é lava menos um Breno, você é magma Você é magma, você é horrível Você sabe que eu faço fritaria e aumento o nível Até porque você não é magma nenhum Malandro bumbum O que tá acontecendo com o MC demente Que tá cagando na minha frente Sem maldade, serebelo ou placo Da próxima vez eu acerto um golpe mais fraco Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziadinha Rumo aos 600 mil inscritos Agradeço você de coração, rapaziadinha E deixe nos comentários o que achou do vídeo O que achou do tema, rapaziada E vou trazer vários temas diferentes aqui no canal Várias batalhas diferentes aqui no canal Rimas Flow HD Tamo junto, é nóis Falou!